Escuridão e medo, assim vivem os moradores do residencial estilo Santa Maria 2. O condomínio é entregue pelo governo há dois anos, não tem iluminação pública. Aí já viu, né? Os bandidos deitam e rolam. Depois das seis da tarde, todo mundo fica do lado de dentro do portão. Eles não podem ficar aqui fora porque aqui é um assalto constante, passa uns rapazes mal encarados, meu filho já foi assaltado também, então aqui é muito perigoso. O condomínio do programa Morar Bem, que fica em Santa Maria, foi construído há dois anos, mas um serviço básico de iluminação pública esqueceram de instalar. Desde a inauguração, os moradores convivem com o breu total. Aqui nós temos inúmeros casos de assalto, moradores sendo assaltados, carro que passa devido à escuridão, atropela cachorro, já chegou a atropelar criança. Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que uma mulher presencia um assalto e entra correndo no condomínio. O caso aconteceu na semana passada. O casal estava à frente do condomínio e foi abordado por dois indivíduos, onde chegou a levar o celular dela. Essa aqui é a parada de ônibus mais perto do condomínio. Centenas de moradores descem aqui todas as noites. O trajeto é curto, tem mais ou menos 100 metros, são dois minutinhos de caminhada. Deveria ser um caminho tranquilo, mas sem iluminação, resta apenas o medo. É um trajeto curto, só que para o morador que está descendo na parada, se torna eternamente, porque a insegurança total, às vezes o humilhante fica escondido atrás do prédio, só esperando a hora certa. O porteiro do condomínio sabe bem o perrengue que é atravessar esse caminho escuro. Foi assaltado há cinco meses e levou uma facada. Quando eu estava chegando para vir trabalhar, dois rapazes, um de bicicleta e um a pé. Aí me pediram o celular, não entreguei, reagi, até levei duas facadas no meu braço, chamaram o SAMU, aí vieram e me socorreram. E não adianta abaixo-assinado e nem ligar na ouvidoria da SEB ou da administração regional. Os moradores recebem sempre a mesma resposta. Eles sempre dizem que vão implantar assim que for possível e até então nada foi feito. Inclusive o governador, quando dá a entrega do segundo condomínio, ele prometeu pessoalmente que iria resolver esse problema, porém até o presente momento nada foi feito. É insegurança total, é descer correndo da parada, é olhar para os lados e correr. E tem que ter muita perna, viu? Porque a SEB disse que encaminhou um projeto de iluminação no valor de R$ 99 mil para a administração de Santa Maria no ano passado. Mas até hoje não recebeu dinheiro para executar a obra. A gente então procurou a administração da cidade, a única informação é que ela está negociando com a SEB. Agora, negociando o quê? Isso não foi dito. Nesse joga a bola para cá, joga a bola para lá, não existe previsão para iluminar a quadra que acabamos de mostrar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.